Tá piscando, tá gravando. Bora, bora. Espeito de roto. Perde mais, mano. Se tiver a polícia na frente é até ruim, né? Acho que você tá vindo a milhão. E aí Se revoca, gente. Vamos lá. Não é só fazer curva não? O cara quer sair da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, olha o outro Corno também, vai jogando né? Vagá que não sei se aqui tem polícia mano, de manhã é meio embaçado saca? E aí? 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 Tchau